Evangelho de João, capítulo 9, versículo 16 E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que eles se manifestem nele as obras filhas Convém que eu faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez louro E untou com louro nos olhos do cego E disse, vai, lava-te dos tanques de siloé Que significa o enviado Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego Diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigado? Uns diziam, é este, e outros parecem-se com ele E ele dizia, sou eu Diziam-lhe, pois, como se tinha abrido os olhos? E ele respondeu e disse-lhes O homem chamado Jesus fez louro E untou-me os olhos e disse Vai ao tanque de siloé E lava-te Então fui, e lavei-te, e vi Amém? Amém! 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 Jesus, eu quero ser igual a Ti Quero amar o que Tu amas Quero estar onde Tu estás E um coração igual ao Teu Coração igual ao Teu Eis-me aqui É disponível, eu estou Usa-me Eu quero ser as Tuas mãos Santo Deus, ajuda-me Santo Deus, ajuda-me A ser Santo como Tu, puro como Tu és Simples como Jesus Simples como Jesus Humilde como Jesus Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Jesus Quero ser igual a ti Quero amar o que tu amas Quero estar onde tu estás E um coração igual ao teu Coração igual ao teu Eis-me aqui Disponível eu estou Usa-me E quero ser as tuas mãos Santo Deus ajuda-me Santo Deus ajuda-me A ser Santo como tu Puro como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Humilde como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Aqueles que querem ser como eu Levante as suas mãos e cantem Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu prazer pelo pecado Ó Deus eu quero ser Santo como tu Puro como tu Puro como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Humilde como tu Humilde como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Puro como tu Puro como tu Puro como tu Puro como tu